A polícia militar e os bombeiros voluntários foram acionados para atender a um atropelamento. O acidente foi na rua Tuiuti. Quando o semáforo abriu, o automóvel arrancou, mas acabou atingindo um ciclista que passava na faixa de pedestres. Por sorte, o ciclista teve apenas ferimentos leves. A vítima apresenta apenas umas escoriações no joelho esquerdo. Devido a informações de populares, o sanduário ficou verde para o carro. Onde ele avançou em cima da faixa de pedestres e acabou atingindo o ciclista.